Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego João Vaz Guiné-Bissau, London City, aqui desde o 29º andar. Bonita imagem aqui da cidade de Londres, com sol. Hoje é 7 de novembro de 2016. Este Norte-West, a Estação da Vitória está aí, daqueles buildings aí grandes. Vamos um pouco mais para aí. Ok, vamos aqui ver espreitar aqui, mais para este lado. Ok. Aqui para Westminster Views. Ok. O Parlamento Inglês está aí. Ok, London Airs. O queixo de South London. Aqueles stories aí, ao fundo grandes, é de Liverpool Street. Ok. Ok. Estou aqui no trabalho, aqui. Ok. Vamos espreitar aqui, melhor, para ver se temos um view mais lindo, aqui da... O que é isso? Estou aqui no trabalho. É um caminho que eu estou a fazer. E um caminho que eu estou a fazer. Estou aqui no trabalho, você está aqui no trabalho. Ok. 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 Achar de aquela tower aí, aquele Paidu Alto aí, aquele London Bridge está na zona sul aqui da cidade. Ok, sete na Estados Unidos, está aí, wow, shining London, muito sol, ok, bonita sala, uma sala cara, não sei para quem pode haver aqui, ok, vamos aqui para o outro lado, aqui da sala, sala enorme, por causa do sol, este lado não vai ter uma boa imagem que faz o reflexo, vamos tentar aqui, wow. Elfán Castel. Ok. Vamos ver aqui os prédios novos que estão a construir, não se vai bem. Este é o reflexo do sol. Ok. Esta é a zona de Chelsea, ó. Ok, vamos, aqui se que ela já, este era um pouco melhor de view. Um pouco de view da cidade, a 360 graus. São Jorge São Jorge. 아� Featão. São Jorge. Ok, vamos aqui para o outro lado, aqui, esta sala. Ok, vamos aqui ver. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.